Fabriciano pelo Campeonato Mineiro, Cicinho fez Atlético 1, Social 0. Guilherme completou o cruzamento e aumentou. Pênalti para o Social, Didi bateu e diminuiu, 2 a 1. Guilherme pegou a sobra e marcou de novo o Atlético 3 a 1. Alessandro ampliou, 4 a 1. Cruzamento da direita e Guilherme apareceu para fazer o terceiro dele no jogo e fechar o placar. Atlético Mineiro 5, Social 1.